Fala gente, tudo bom? Estamos aqui na Vila Lituense, nossa comunidade. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui uma comida peculiar aqui da pessoal, que sempre eles comem, que também faz parte do cardápio, que é o jacaré. E a mulher da minha prima matou dois, e vou explicar um pouquinho para vocês aqui a respeito da situação, tá bom? E é o seguinte, nem todo o tempo aqui a fatura de peixe é abundante, entendeu? Chega um tempo que fica um pouco escasso devido a cheia, enche muito, e os peixes fazem tudo para os igapós, para os outros lagos, que a água vai enchendo e assim vai, tá bom? Então, às vezes daqui a gente vai sobrevivendo como dá, às vezes procurar um outro meio de se alimentar, então o jacaré às vezes ele entra no cardápio, pequeno jacaré, tá bom? Em vez de um metro, metro e meio, que o ribeirão come bastante, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui a gente fazendo ele e preparando para a gente almoçar. E aí Raulé, cadê o bruto? E aí Caré É o meu parceiro de pesca, um monte já são fã dele Aí esse rabinho aí, gente, ele vai fazer o frito E o resto do jacaré, gente, ele vai fazer um cozido aí para os animais, tá bom? Nada vai ser estragado aqui, tudo vai ser aproveitado Para onde essa fera vai? Para a gente vai mostrar o preparo para vocês aí E aí Raulé fazendo o descuíro aí do bicho, tirando esse couro Aí depois a gente faz o filé para fazer o frito Tá devagar de pesca, tá muito cheio, então O cardápio, ele tem que mudar, né? Vai variando Aqui vai ver a carézinha, ó Dava mais ou menos um metro e meio, por aí, um metro Mas já dá para fazer o frito Uma pescada aqui, gente, de vara Você pega um peixinho, ó Ela está tentando um jacaré aqui para fazer o frito Vou mostrar para vocês aí Dando uma pescadinha aqui, ó Com essa varinha aqui de madeira Na beira do nosso Paranazão E aí, Bruto Está beliscando Se essa piranha é motoperia ou mandia Praga Estamos colocando uma escasinha aqui para pegar uma piranha Bora ver Peguei, gente, peguei uma piranha Isso aí, ó Piranha branca Aqui, gente, já dá para frito isso aqui, gente Está vendo? A piranha aqui já dá para frito Mas cinco, dez, né? Dá um caso, né? Pega aí a casseta Não pode brincar, não Bota dentro da Dá com o teu dedinho, ó Bota dentro da coisa aí Olha aí, ó Peguei uma piranha, gente Gente, estou pescando aqui piranha com essa linhazinha aqui Acabei de pegar uma Vou jogar aqui e tentar pegar mais uma, tá bom? Ele está tratando o jacaré aqui Aí como vai caindo sangue É pedacinho de jacaré Os peixes vão chegando aqui Vou pegar mais uma aqui para vocês Mais uma Opa Ela é o tirador de piranha Tirador de piranha Dá lá alguma Vou pegar mais uma aqui Gente, vamos pegar mais dez dessa aqui Para dar um caldo Vai ficar pescando aqui Até pegar mais dez aqui para Fazer um caldo de piranha Gente, está aqui é um Afrodisíaco aqui para os ribeirinhos Olha aí, ó Piranha branca Pegamos duas Vamos pegar mais uma aqui Tempo, perda que ela veio Nunca mais vou pelar A última vila Vila de novo Dá uma pescada Vamos jogar esse busco Aqui está bom Não é bom jogar não Dá para os patos Não joga não Vai levar para os patos Olha aí Vai tratar um jacarezão aí e eu aqui com a varinha pegando piranha o ovo? olha ali o ovinho dentro da jacarela olha o ovinho será que é dele? mas é tão pequeno já está Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui já está o molho do jacaré. Nossa querida Rwanda fez. Rwanda falou mandar um molho para o pessoal aí. Rwanda fez aqui o molhozinho do jacaré. Vamos lá. Vamos lavar com limão. O limão e depois vamos fazer um fogo aqui fora para fazer o frito. Beleza? Beleza? E agora eu vou mostrar para vocês aí. Gente, o fritado está pronto. Gente, o fritado está pronto. Os meninos já até comeram. Acharam um pouco para mim aqui. Então o molho. Aquela pimentinha queimosa. Aquela farinha que não pode faltar. Eu vou degustar um pouquinho aqui, tá bom? Eu vou degustar um pouquinho aqui, tá bom? Top demais. Da Rwanda que fez a... Vou degustar um pouquinho agora aqui do jacaré. Fazendo jacaré. Nossa amiga Rwanda fritou aqui o molho da pimenta. Não sei cadê do cupido, não é, Rwanda? Daí, ó. Hum. Muito bom, ó. Hum. Rwanda que fritou. A Rwanda está com o nome. Daí, ó. Bem fritadinho. No ponto. Farinha. E o molho de pimenta. Está muito gostoso. Obrigado, Rwanda. Pessoal, acabei de comer aqui o jacaré frito. Que a Rwanda fez aí. Está bem fritinho, bem gostoso. Deixei um pouquinho aqui para o Hewley. O Hewley disse que ia querer. Quase eu acabo. E desde já não... Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar aquele like. Curtir. Compartilhar, tá bom? Eu vou estar fazendo o possível. Vou trazer mais vídeos top para vocês aqui. O Hewley já está comendo. Está bom, Hewley? O jacarézinho frito aí. Jacaré frito. A farinhazinho. Já, né? E aí, ó. Nemarelaço. Estava provando aí, ó. Muito bom. Jacarézinho. O molho de pimenta. É isso aí, pessoal. Até mais. Até mais em breve. Bem, amigos, terminou. Amigos, terminou.